O Rodrigo, bem-vindo. Obrigado pela tua experiência ligada para estarmos aqui a falar um bocadinho hoje sobre crianças, sobre o treino de crianças, sobre o teu trabalho, desde o início do teu percurso até agora também. E vou começar mesmo por aí, que é para nos fazeres um pequeno resumo daquilo que tu estudaste, como é que foi a tua formação, o teu percurso até aqui, como é que foi o teu percurso e esse processo que te levou ao Leicester agora? Olha, primeiro é agradecer-te pelo convite e o interesse, porque acho que é um tema que a mim particularmente me interessa muito, porque lá está, a minha formação de base, eu tirei uma licenciatura e uma estrada em ciências de educação, eu joguei futebol durante muitos anos, não fiz uma formação de Vitória, depois joguei anos regionais, mas sempre achei que as minhas competências pedagógicas que adquiri durante a minha formação no ensino superior fazia todo sentido, incorporá-las no desporto e numa paixão que eu tenho que é o futebol. Então a partir daí comecei a trabalhar com miúdos, um bocadinho mais no sentido de conjugar o futebol sénior com a formação, até para ganhar um bocado um dinheiro extra, né? Quem anda pelos estritais sabe como é que isso funciona e porque simplesmente viram que eu tinha essa aptidão para. E a verdade é que eu sempre gostei, sempre olhei para o desporto como uma forma de, e não o objetivo final, sempre achei que nós tínhamos olhar e perceber que aquilo são crianças, efetivamente, não são o Cristiano Ronaldo, não é o Messi, são o João, é o Manel, são miúdos, que nós temos que trabalhar de uma forma holística e não só pensar no futebol. E pronto, sempre me senti que aquilo era um um bocadinho a minha praia e pronto, fui tirar muitos cursos, fui para os Estados Unidos trabalhar também, estive lá dois anos, a trabalhar numa academia, que era um franchising do Tottenham. Depois voltei aqui, vim para a Inglaterra e pronto, surgiu a oportunidade de trabalhar com a academia no futebol feminino aqui no Leicester e depois surgiu a trabalhar com os rapazes, mas lá está, acho que consigo conjugar um bocadinho das minhas duas paixões, que era a paixão da pedagogia e de que forma é que a pedagogia poderia estar inserida numa das minhas paixões, que é o futebol, e assim tornar, aproveitar, porque acho que é uma, sem dúvida, uma mais-valia e porque acho que é uma das grandes lacunas na educação dos senadores, que foca muito nos aspectos técnicos, táticos, sociais, psicológicos agora até, de liderança e gestão, mas pouco se fala nas questões pedagógicas e por isso acho que sinto-me um bocado um sortudo por conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e pronto, e até pegando o professor Luís Castro, quando estava no Shakhtar a dar uma conferência, um congresso de treinadores, ia até falar de uma coisa que para mim era muito importante, que é, há muitos treinadores que se sentem que têm que progredir nos escalões para se sentirem treinadores ou para se sentirem reconhecidos, quando, por exemplo, podes ser um muito bom treinador da Foundation Phase, por exemplo, ou do Pre-Académica, com estas idades compreendidas entre os 5 e os 10-12, que eu sempre senti que era uma vertente forte minha, e sou muito feliz, sou muito feliz e prefiro ser o melhor treinador da Foundation Phase do que ser mais um em outros escalões superiores, por exemplo. Perfeito. Olha, uma das coisas que me chamou, que me despertou curiosidade, para além do teu trabalho com as crianças, foi como é que será o processo de recrutamento do Lester para ter o treinador para te escolher a ti? Podes falar um bocadinho sobre isso, o que é que o Lester falou contigo, o que é que conversou, o que é que querem, o que é que procuram nesses treinadores, como é que foi esse processo? Olha, eu tive dois processos, porque eu passei por dois processos de recrutamento, tanto para as raparigas como para os rapazes, mas ainda assim são bastante similares, porque eles aqui encaram muito esta Foundation Phase, ou Pre-Academy, como sendo a parte de diversão tem que ser a parte mais importante do treino. A primeira pergunta tem que ser, me desculpe, a última pergunta tem que ser, divertiste? Divertiste? O que é que aprendeste? Então, quando eu estive neste processo de recrutamento, apesar de que passas pelas questões de como é que organizas o treino, quais são os objetivos, aqui, principalmente na parte dos rapazes, focaram-se muito em perceber de que forma é que eu gostaria de trabalhar com os miúdos, na questão da coordenação, da relação com a bola, do corpo e a bola, o corpo e a bola e os colegas, mas fizeram muitas perguntas que eu não estava à espera, sinceramente, que revelavam um bocadinho daquilo que eu era, e com as preocupações que eles têm aqui, que, por exemplo, não se vê tanto em Portugal, não meramente preocupações de igualdade de género e de inclusão, e também de prevenção de abusos, tanto físicos e psicológicos como sexuais. Portanto, na minha fase de entrevista, depois dessa parte técnica, por assim dizer, do seu entrevista, foi um bocadinho mais pessoal de perceber, por exemplo, como é que eu resolvo conflitos, se podia dar um exemplo de um conflito que tive recentemente e de que forma é que eu resolvi. Com crianças, não é? Com crianças, conflitos com crianças. Sim, não, e entre eles, entre eles, não é? Certo. Se houver um conflito entre os miúdos, como é que tu resolves? E pronto. E com a tua resposta já agora, como é que resolveste esse conflito? E qual foi? Olha, pelo acaso, o exemplo que eles pediram, põem um exemplo, eu dei um exemplo, que tinha acontecido recentemente, que foi um dos meus miúdos que estava a jogar, e entrou naquelas quesilhas, em que achava que era falta, e o Arthur marcou, e depois foi atrás do miúdo e deu-lhe um carinho, assim, mais na maldade, e eu pergunto bem ao meu miúdo, estamos a falar sobre 10, porque é o meu miúdo, olha, tu percebes o que está a acontecer, a minha única questão é, tu consegues gerir essa situação, ou não consegues gerir essa situação? Porque se tu me disseres assim, Míster, eu consigo, ok? Fica dentro do campo, resolve a situação e gera as suas emoções dentro do jogo da sua própria forma, se ele me disser que não consegue, ou se eu logo perceber que ele não os nem sequer me está a ouvir, aí eu teria que o retirar de campo e ter uma conversa com ele. Mas foi muito simples, consegues gerir, consegues resolver a situação, gerir as suas emoções, eu disse, Míster, consigo. Então está bem, deixei-o jogar, continuou a jogar, não voltou a entrar naquela picardia, continuou a jogar, normal, por mim, perfeito, perfeito, porque mais do que retirá-lo do contexto e metê-lo naquela bolha de mel de que, olha, agora aqui não acontece nada porque estás sob o meu comando, não, estás ali, consegues resolver a situação ou não, eu só estou aqui no sentido de tentar dar ferramentas ou empoderá-los de forma a eles conseguirem resolver as suas próprias situações. E a outra questão foi em relação de se eu notasse que havia um abuso físico num atleta, de que forma é que eu atuava, ou se eu sentia, imagino, normalmente um conflito, mas que neste momento era, por exemplo, um insulto racista, de que forma é que eu lidava com um miúdo que estava constantemente ou a ser bully ou a insultar, nomeadamente através da raça, como é que eu geria essa situação. E eu aí disse que a minha primeira situação, a minha primeira ação seria falar individualmente com um miúdo, a sós, sincero à frente do grupo, para perceber o background, porque temos que ser sinceros que há miúdos que reproduzem simplesmente aquilo que ouvem, nem sabem sequer o que é que estão a dizer, e às vezes tu tens que um bocadinho de retirar algo do contexto, conversar com ele, perceber se ele está simplesmente a repetir coisas ou se ele já tem uma opinião formada sobre aquilo, que é um bocadinho mais difícil nestas idades. E depois, sim, a partir daí, reportar ao clube, falar com os pais, temos depois aqui uma figura que não existe em Portugal que se chama safeguarding, que é uma espécie de professora social dentro do clube, que lida com todas as questões étnicas, raciais, mas também de sexualidade, físicas, abusos físicos, por aí fora. E pronto, por aí teria que partir, por reportar então ao meu safeguarding lead para que ele tratasse da situação. Portanto, quer no caso, quer no outro, um castigo seria sempre uma opção de recurso, primeiro tentar perceber e tentar ter alguma sensibilidade para o miúdo também, por ele chegar a uma conclusão que aquilo que estava a fazer não era correto, e o castigo surge, se surge, só sempre como último recurso, é isso? O castigo nem deveria surgir da minha parte, o castigo não surge da minha parte, em todas as minhas interações com os miúdos não há castigo, há iniciativa pela positiva. Um exemplo muito fácil é do, o último a chegar faz 10 seleções. Não, eu não digo, eles aqui em inglês dizem, the last one in, eu nunca digo the last one in, o último a chegar, eu digo sempre, first one in. E aí, além de estarmos num desporto competitivo, em que tu queres ser o primeiro, em que queres ganhar, e os miúdos são naturalmente competitivos, não podemos negar essa, as evertend, que eles adoram, e eu dizendo, first one in, estou a incentivá-los a ser mais, mais e mais, em vez de, em vez de estarmos a dar mais relevância aos comportamentos negativos através do castigo, que é isso que acontece. Certo. Então, o desafio é, como é que nós conseguimos dar incentivo à questão, à vertente positiva, que é aquilo efetivamente que nós queremos estar a ver. O castigo aqui sugeria só, se fosse uma situação bastante grave, não é? Em que o clube teria que atuar, mas lá está, quase que já seria fora do meu alcance. Muito bem. Olha, de certeza, já tens muita experiência, alguma experiência acumulada nesse tipo de funções, de certeza que também já tens contactos e conversas com outras pessoas sobre o assunto. Para ti, quais são, que conhecimentos e características é que um bom treinador, um bom formador, um bom professor, uma boa pessoa para estar a ajudar os miúdos deve ter para ser bom nessas funções? Eu acho que, eu acho que acima de tudo, todas as pessoas falam que a maior característica mais importante é sempre eles serem adaptáveis. Uma pessoa que se adapta muito rápido é mais fácil de gerir-te, seja conflito, seja o que for, mas eu acho que aqui é um bocadinho importante a comunicação verbal e não verbal. A forma como nós comunicamos com os miúdos, acho que faz toda a diferença. A forma como nós somos exemplos, a forma como nós lideramos pelo exemplo e não pedir coisas para eles fazerem que nós não fazemos. Portanto, temos que ser nós a dar o mote sempre e sermos exemplares e temos que ser divertidos. Podemos ter o pior dia da nossa vida, mas nós temos que ter um sorriso, ter um abraço, ter este ambiente positivo sempre que eles vêm para o futebol e eles naturalmente dão-nos isso a nós. Nós podemos chegar extremamente chateados do nosso dia e de repente um salta para as nossas cavalitas e nós começamos a rir e ele agora o nosso dia assim, assim, sem mais nem menos, sem pedir nada em troca. Portanto, se eles não nos pedem nada em troca para nos alegrar o nosso dia, acho que o mínimo que nós podemos fazer é trazer essa boa disposição e desligar um bocadinho do mundo, porque este é um mundo completamente diferente, é um mundo deles em que tudo é possível, por isso nós só temos que, se tivermos que ser um bocadinho de atores, temos que o fazer. Ora, este tema de treinar crianças tem sido muito debatido ultimamente, enfim, tem sido de conhecer as diferentes abordagens, diferentes metodologias, diferentes formas de trabalhar, diferentes formas até de ver o processo e a formação das crianças e dos jovens. Tu que evolução é que tens sentido, nesse sentido? Tem-se discutido as coisas certas, não tem? Há algo que ainda esteja por discutir? Como é que tens visto essa evolução sobre este tema? É assim, eu acho que a questão de, por exemplo, passar a ser um treino centrado no jogador faz todo o sentido, não é? A maior parte das abordagens agora, nesta cidade, no aspecto técnico, estar centrado no jogador e centralizado no desenvolvimento pessoal faz todo o sentido, porque a partir daí começam a fazer os treinadores principalmente perceber que normalmente são as pessoas que têm ego, que não é importante, não são os resultados, o que é importante, não é a sua performance coletiva, mas sim a individualidade. E o que é que é esta individualidade? Por exemplo, nós aqui em Inglaterra falamos muito de uma individualidade baseada em quatro cantos, que é o técnico, o físico, o sociológico, o técnico, o tático, o físico e o psicológico-sociológico, que são esses quatro. Então isso já abre um bocadinho mais do que é que é criança. E com as grandes questões que têm acontecido nos últimos anos aqui em Inglaterra, seja de abusos sexuais com crianças, por parte de olheiros e por aí fora, que houve muita coisa agora a surgir, Há um awareness sobre isto e os treinadores têm que ser muito mais do que treinadores e têm que perceber que são formadores, que são professores, que são pessoas com uma palavra muito forte no dia-a-dia destas crianças. Em que às vezes um pai pode dizer, olha, filho, tens que fazer os trabalhos de casa e ele não faz, mas às vezes o treinador diz, olha, vocês têm que fazer os trabalhos de casa porque isso é que vão ser os melhores jogadores do mundo. Calma, foi o míster que disse, o míster. Portanto, tem que se utilizar e perceber o poder do treinador e depois de percebermos qual é o poder que o treinador tem, temos que trabalhar e assumir essa responsabilidade. Então aqui acaba-se por se sentir um bocadinho mais esta tal vertente holística de que não é só o futebol, isto é um ser que se está a criar, que se está a desenvolver e nós temos que fazer com que isto seja a melhor experiência da vida dele. Até porque nós quando agora estamos a competir com outros clubes sobre, se é se vai para aqui, ainda por cima aqui em Inglaterra, nós temos Birmingham, Aston Villa, Les Brom, tudo a meia hora distância, vai ser a nossa conexão com os miúdos, o nosso relacionamento, a nossa preocupação. Estás bem? Está tudo bem? Como é que está a escola? Como é que está a escola? Essa proximidade entre o treinador e o atleta faz toda a diferença. E, por exemplo, no futebol feminino, como é um futebol que está num movimento crescente, muito, muito acelerado, as preocupações ainda são mais redoradas porque não se quer cometer os mesmos erros que se cometeram há 20 anos no futebol masculino. Então, se nós ceder, há esta possibilidade de preparar já os treinadores para estas questões todas e não perder quase 20 anos e daqui a 20 anos voltar a cometer os mesmos erros que aconteceram no futebol masculino. Por isso, é preciso empoderar novamente os treinadores de esta consciência de que o papel deles como educador é muito importante e não só na questão técnica, técnica, física, mas toda a parte psicológica e social é importantíssima. E, por exemplo, aqui no Leicester eles falam como um brilliant basic é um sorriso na boca, fun, fun, fun. E a frase que eles usam é This has to be the best playground in the country. E é exatamente isto. Isto tem que ser o melhor recreio que eles possam encontrar no seu dia-a-dia. É isso que eu te ia perguntar. Dessas quatro vertentes que tu falaste, qual é que é mais importante treinar e melhorar nestas idades? Tu falaste aí na parte social, na parte psicológica. Como é que tu... Essa é a mais importante, primeiro, é a primeira pergunta. E depois, como é que trabalhas isso? Como é que concretamente e realmente, nesse tempo que passas com os miúdos, como é que trabalhas isso? Como é que treinas? Como é que o fortaleces mentalmente? Como é que o tornas melhor pessoa? Estás a falar, está a bocado através do exemplo do que tu dás, através do sorriso, através do divertimento, isso tudo junto, deduzo que seja também uma espécie de bolo que está associado a essa vertente. Mas podes dar exemplos concretos de exercícios que fazes para melhorar essas partes, essas vertentes? Eu acho que a parte mais importante mesmo é criar uma atmosfera positiva. Nós temos que criar uma atmosfera positiva. E estes miúdos têm que se sentir confortáveis, têm que se sentir seguros, têm que sentir que nós estamos lá para eles e não ao contrário. A verdade é sempre essa, é que nós tivermos a preocupação de construir a atmosfera positiva, tu depois quase consegues fazer tudo com eles, porque eles vão fazer tudo aquilo que tu os incentivaste para fazer. Não te precisas de exigir que eles façam isto ou com o outro. Tens que é que tentar sempre criar um ambiente em que o próprio desafio seja que eles querem superá-lo e não tu o exigis para eles superarem. Então, daí é que parte a questão de... Tu não podes ir à internet, sacaram de exercícios, porque há mil exercícios de treino, e depois chegar aqui às crianças e pegar no exercício guardioleta. Pega lá. Não funciona, não tem nada a ver. O contexto, e não é uma coisa que nós em Portugal falámos muitas vezes, contexto, 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 contexto. O contexto é tudo, faz toda a diferença. Então nós temos que criar aqui a nossa própria atmosfera positiva para tudo aquilo que nós trabalhámos com eles, e eles se sintam como recompensa. Um remato bom, vamos incentivar o quê? O remato bom. Temos que ser específicos também na nossa linguagem, para eles perceberem qual foi o movimento que fizeram. E se nós dermos, mais uma vez, se nós dermos estes incentivos positivos às coisas boas que acontecem, em vez de só estar a realçar o negativo, porque nós vamos falar nas questões menos boas, menos boas, que são os desafios, de que forma é que podemos superar, e não que são coisas más e que é tudo mau e que não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer. Ele tentou fazer. Ele tentou fazer. Agora, de que forma é que nós vamos conseguir fazer? Se calhar, aí é o nosso papel de moderador é que é importante para chegar e dizer, olha, se calhar para conseguirmos superar este desafio, olha, e se pensares nisto? Através da descoberta guiada, não é? E se pensares, olha, isto, e nós introduzimos estes aspectos para eles próprios pensarem, e eles vão conseguir, eles próprios, superar os seus desafios. Mas, olha, agora, lembrei-me agora, sinceramente, eu falo-me assim do nada. com as minhas miúdas do Leicester, que eram miúdas que eu sentia aquelas, nós jogámos uma liga de rapazes, aquelas que quando chegavam ao sábado ficavam um bocadinho mais retraídas, e eu chamei-lhes, olha, temos que fazer Wonder Woman Pose, porque normalmente é o Superman, não é? Ou assim, ou assim, para que se fale muito na questão adulta, até para entrevistas, para sentir mais confiantes. Mas achei aqui que poderia adaptar ao contexto, o feminino, Wonder Woman, quando a Wonder Woman mete-se assim, vamos lá, para todos de peito para fora, a sentir a adrenalina, a criar, para nós nos sentirmos confiantes, porque eu confio em vocês, porque vocês são boas, porque vocês são isto, e essa atmosfera positiva, faz com que, há essa, existe essa transcendência, porque, por alguma razão, é que os atletas, se superam mais, quando estão em ambientes positivos, não é? Que se sentem bem consigo, e eles procuram, os atletas procuram estar bem, para que conseguisse superar-se eles próprios. E nas crianças é igual, nós só temos é que criar as condições, deste positivismo, em que haja quase uma aura boa, porque, eles aí vão, 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 eles dizem aqui, que é, que é, que é, vão superar, não é? Olha, eu não sei qual é, o contexto em que, em que tu estás, que tipo de crianças é, com quem é que trabalhas, mas uma das, uma das coisas que, hoje em dia se fala muito, tem a ver com o conforto, com a facilidade, que eles, mais os jovens, se calhar, do que as crianças, que não, não têm, tanto essa noção, talvez, mas, o conforto, a facilidade, de chegar, de ter as coisas, vocês têm, algum cuidado com isso, também, de tirar-lhes o conforto, ou ainda é muito cedo, nessas, nessas idades, ir, ir por aí? É sim, eu acho que nós temos que aceitar, mais do que querer mudar o mundo, nós temos que aceitar como é, como ele é, não é? O mundo, o mundo evoluiu, as crianças são diferentes, as crianças são, vivem num, num mundo completamente diferente, porque os pais, assim, o fizeram também, portanto, não é culpa das crianças, que elas, que elas estejam a viver, nesse contexto, que se fala, e quase que se atribui a culpa, às crianças, porque é um facilitismo, não tem culpa nenhuma, eles nasceram e foram educados, nesse contexto. Nós podemos, podemos tirá-los um bocadinho da zona do conforto? Acho que sim, sem dúvida que sim, temos que criar, ou sempre, um meio termo, para que isto não seja, sair o conforto, para um precipício, em termos de confiança, não é? Então é importante criar estes desafios, para eles superarem, como, primeiro, se calhar, deixar tudo no facilitismo, para eles serem bem-sucedidos, depois, numa fase seguinte, vamos aumentando a dificuldade, ou a complexidade, depende daquilo que nós queremos, mas lá está, sempre tendo tempos, e estando preparados, para perceber se, e eles estão a conseguir, atingir os objetivos, e não estar sempre, num período negativo, e eu passei por essa situação, eu estava com uma equipa de futebol feminino, a jogar numa equipa de, numa liga de rapazes, e é muito difícil, apesar de estar em uma meia-idade, biológica, maturacional, é completamente diferente, e são rapazes, e são raparigas, e nós perdíamos muitos jogos, perdíamos muitos jogos, e às vezes, quando perdíamos, perdíamos por seis, ou por sete, e é muito difícil gerir isto, temos é que arranjar, formas de fazer com que, que eles se relacionem, com as minhas miúdas, viram o Nemo, viram, como é que era a Dory, estava a ser uma perda da memória, pá, temos que ser a Dory, ok, sofremos um golo, pá, esquecer, vamos, e parecendo que não, estas pequenas coisas, não há-lhes a conforto, estamos dentro de desafios, aqui nos treinos, nós temos treinos aqui, há os treinos de superpoderes, e este tem um superpoderes, aqui ele tem um superpoder, e eles às vezes podem escolher superpoderes, mas lá está, estão a enfrentar desafios, ainda mais fortes, porque podem escolher o seu próprio superpoder, entende-se, então, o que é que os pode parar? Nada, nada os pode parar, porque eles têm o superpoder, só têm que escolher, e nós estamos a retirá-los da zona de conforto, eles não precisam de saber, eles não têm que saber, que estão fora da sua zona de conforto, nós trazemos para essa zona de conforto, mas sempre, de uma certa forma, segura e protegida, porque nós estamos lá, porque nós criamos um contexto adequado. Olha, uma das coisas que também se debate muito, quando se fala em crianças, em treinar crianças, tem a ver com a importância, ou não, da competição, nessas faixas etárias. Se sabem competir, os resultados, enfim, tu falaste há bocado do exemplo da equipa feminina, que perdia muitas vezes, como é que tu olhas para essa discussão? Competição, sim ou não? Porquê? Como é que vês isso? Eu acho que é um bocadinho mais complexo que isso. Eu aqui, no escolar que estava, sub-9, sub-10, até aos sub-15, aqui não há, há ligas, mas as ligas não têm classificação, ou seja, as ligas só servem para saber quem é que está a ganhar, por exemplo, em quatro jornadas, quem é que está a ganhar mais, quem é que está a perder mais, e a partir daí, eles vão reformular, o modelo suíço, vão reformular os próximos jogos. Eu acho que isso é positivo. Tendo muitos torneios, também que é, por exemplo, como fazem na Bélgica, dá mais oportunidades de se ganhar, e não estar sempre no modelo competitivo, em que estamos dez meses em outro lugar, e olhamos para a tabela classificativa, e é muito difícil. Portanto, eu acho que aqui, às vezes é preciso encontrar um meio termo, mas, eu acho que, por exemplo, o modelo em Portugal, se calhar, a partir dos sub-15 mais, faz todo o sentido haver com a tabela classificativa. Claro que depende, se calhar, do tipo de contexto em que nós estamos inseridos, mas a verdade é que o desporto é assim mesmo, o desporto é um bocadinho cruel, ainda assim, acaba por ser vitória ou empate, apesar da vitória ou empate, vitória ou derrota, apesar de existir um empate. Portanto, eu acho que sim, deve haver competição, principalmente a partir dos 15 anos, em formato de liga, os torneios são sempre bons para, se houver uma boa gestão por parte do clube, e escolherem bem os torneios, os miúdos podem também ser mais bem-sucedidos, não é essa obrigatoriedade de estar sempre a perder, a perder, a perder, a perder, e eu percebo que isso é difícil, tem que se encontrar o equilíbrio, para que eles se sintam desafiados, mas que ao mesmo tempo não percam o amor pelo jogo, porque acho que nos escalões mais baixos, eu acho que o fundamental deveria ser pensar, nós queremos que estes miúdos sejam futuramente ativos para o seu bem-estar, um bocadinho de educação para a saúde até, e não só de educar para o futebol, se querem um bocadinho mais de educação para a saúde, de uma forma um bocadinho mais, já sabe, biopsicossocial, balística, perceber de que forma que nós podemos meter estes miúdos, continuar a sua paixão e envolvidos no jogo, porque acho que se eles continuarem envolvidos no jogo, é tipo missão cumprida, portanto, voltando, se calhar os mais baixos, torno-eios, se calhar não faz sentido a tabelas classificativas, faz sentido ganhar e perder, mas não faz sentido refletir na tabela classificativa, se calhar a partir dos sub-15, não vejo qualquer tipo de problema. Olha, e em relação à especialização precoce e a experimentar outras modalidades? Provemos o exemplo da Noruega, por exemplo, onde é muito incentivado a variedade de esportes que eles praticam, por outro lado, há livros e há estudos e há autores e investigadores que defendem a especialização precoce, como é que tu olhas para estas duas abordagens? Acreditas que os miúdos serão melhores quanto mais esportes experimentarem, ou é importante a partir deste cedo estarem a especializar-se numa determinada modalidade? Olha, é difícil um bocadinho para mim quase discutir investigações científicas, porque elas têm a sua própria validade, mas a questão aqui tem um bocadinho a ver com o contexto também. Claro que eu falando da minha experiência pessoal, que isto é baseado em zero método científico, para mim faz-me todo o sentido pensar que quantos mais esportes eles praticarem, quantos mais experiências eles vivenciarem, melhor é para o seu desenvolvimento. Agora, há grandes diferenças, por exemplo, se nós formos ver os miúdos em Portugal, que têm a educação física na escola desde muito cedo em que trabalham vários esportes, aqui a educação física já não é assim, é um bocadinho diferente, já não partimos com tantos esportes. Portanto, eu acho que temos que pensar um bocadinho de qual é o movimento corporal que os miúdos estão a fazer na sua prática desportiva, que tipo de coisas é que eles estão a fazer na escola, por exemplo, que eu penso que nós em Portugal temos muito isso e depois nós precisamos da especialização dentro do futebol, não é? Agora, é preciso perceber quando é que é tarde e quando é que é cedo, eu percebo isso e nós até pensamos que estamos a trabalhar num jogador para ser médio e depois ele não vai dar médio, vai dar lateral, que muitas vezes acontece, mas em termos de coordenação motora, por exemplo, que acho que é um dos pilares no seu desenvolvimento enquanto atleta, faz todo o sentido praticar outros esportes porque vão ter outros estímulos corporais e eu dou muitos exemplos, eu era guarda-redes mas jogava ténis e isso ajudou-me imenso com o meu jogo de pés que era muito mais rápido e tinha muito mais à vontade que outros guarda-redes por isso a especialização sim, mas se calhar temos que perceber qual é o contexto em que nós estamos e se os miúdos têm esses estímulos de movimenta corporal. A questão eu acho que também é perceber se essa variedade se vai, por exemplo, alguém que quer ser jogador de futebol se até a uma determinada idade experimentar vários esportes se isso vai ajudar a ser o melhor jogador, não é? Eu acho que a questão também é um bocadinho essa. Sem estudos, sem investigação que tu não, já disseste que não, que também não, só de fazer na tua experiência, achas que isso, falaste no teu caso do ténis, achas que o jogador de futebol será melhor se durante, quando for pequeno, jogar ténis, jogar antebol, jogar natação ou achas que é abusivo de ter essa conclusão? Eu acho que sim, porque, por exemplo, o futebol é um desporto coletivo, se fores praticar um desporto individual em termos psicológicos é muito mais difícil, a carga emocional é completamente diferente, tens que, tens que, é só tu, não podes pôr a responsabilidade para outras pessoas, portanto, tudo o que acontece é da tua responsabilidade, por exemplo, quando vais fazer ginástica, a tua relação corporal com o que seja com o trampolim, por exemplo, é muito importante na tua coordenação, do salto, quando vais ser jogador de futebol e és de defesa central, tens que saber que tens de impulsionar, ou fazer a chamada e jogas voleibol, portanto, acho que há várias vertentes fisiológicas, que também não é a minha área, que acho que serão bem trabalhadas em termos mecânicos noutros esportos e que serão a mais-valia dentro do futebol. Excelente. Olha, tu falaste que treinaste trabalhos com rapazes, com raparigas, já falaste há bocado em diferenças de maturação, em diferenças de maturidade, mesmo nas mesmas idades, era isso que eu te ia perguntar também, as principais diferenças que tu vês entre os rapazes e as raparigas, por um lado, e por outro, o que é que, para ti como treinador, o que é que me dá, se é que tu obrigas-me a fazer nas abordagens que tens com eles e com elas, da maneira como falas, da maneira como te comportas, e se existem outras mudanças, outras coisas, ou está lá a tua que te falaste há bocado, estás um bocadinho à tua hora, como é que tu vês essas, primeiro, as diferenças entre rapazes e raparigas, e depois, como é que isso influencia o teu trabalho? É assim, há uma questão cultural, não é? Porque as mulheres, por exemplo, aqui em Inglaterra, tenho quase 50 anos de atraso em relação ao desporto masculino, porque esteve parado, e acho que isso acaba sempre por se refletir um bocadinho em termos biológicos, não é? E nós jogamos no mesmo escalão etário, mas em termos da separação, em termos de explosão, em termos de força, os miúdos mesmo do mesmo escalão etário são muito mais superiores, são superiores às nossas raparigas. Mas, por outro lado, e isto dá-me um gozo também de trabalhar com raparigas, que é tu tens que ser extremamente cuidado com a tua linguagem. Porque, por exemplo, tu podes dizer aos miúdos para fazer, aos rapazes para fazer isto e aquilo, e eles vão e fazem, meio militar, assim dizer, com as raparigas não, elas vão-te perguntar porquê. Portanto, tu tens que estar preparado para saber explicar e para saber motivar a fazer uma determinada tarefa, porque é um bocadinho mais desafiante. essa é a primeira. Depois, tens que ter também muito cuidado com a tua comunicação, porque, por vezes, elas só vão apanhar a parte negativa. Eu lembro, por exemplo, uma das conversas que eu tive até foi com uma jogadora sénior na universidade, em que eu disse, e pá, tu és tipo o Pirlo, és muito boa a fazer esses espaços de penetração, mas depois preciso que a Anny venha a recolher para ti porque tu não vens reparar. E ela, então, estás a me dizer que eu não venho para trás? E não foi nada disso que eu queria dizer, não é? Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com a mensagem e perceber com que público é que nós estamos a falar. É só isso. Ter o cuidado na comunicação faz tudo sentido. O grupo, é diferente, as suas próprias personalidades são diferentes e estar a querer um bocadinho distinguir por género, que se calhar acaba por ser um bocadinho injusto, mas mais uma vez, está um bocadinho baseado em experiências pessoais, em que me parece que é sempre um bocadinho mais desafiante e dá-me mais gosto até estar com as miúdas que elas perguntam muitas vezes, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Enquanto as razões lógicas ou ilógicas para essa diferença das formas de estar entre os rapazes e as raparigas? A mim parece-me que há-me uma maturação emocional superior das raparigas e uma maturação física superior dos rapazes. Assim, de uma forma muito crua, acho que é a forma mais fácil de a dizer. Olha, tu, quando nós estávamos a combinar esta conversa tu falaste que trabalhas com os clubes, os grassroots clubes, que são os três clubes, não sei, do bairro, se calhar não são do bairro, mas os clubes não têm academia, como tu também me disseste, e que vocês trabalham com esses clubes para depois selecionar os miúdos para o Leicester. A minha pergunta é, tendo em conta que estamos a falar de miúdos até aos nove anos, sabendo que é muito difícil prever e acertar quem é que vai ser jogador, como é que essa seleção é feita? Em que é que vocês se baseiam para recomendar um miúdo em detrimento de outro? Estás a me dar uma segunda? Força, força. É, 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 é. Estás a me dar uma segunda? Estás a me dar uma segunda? Desculpa. Acerta. Estava-te a perguntar, não sei se eu estava a ouvir a pergunta, como é que vocês fazem então essa seleção dos miúdos, que são miúdos até aos nove anos, e das miúdos também, não sei se se faz as duas coisas ou é só para os miúdos, sabendo que, por um lado, é muito difícil prever quem vai ser o jogador, e por outro, e acertar, e acertar na escolha, como é que, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês, o que é que vocês se baseiam para selecionar? Olha, hum, são processos diferentes, porque, lá está, o fórum aqui está a crescer, então funciona um bocadinho mais através de captações, ainda, há um processo inicial de grandes captações, nisso, no final de cada época, para selecionar para o pó no seguinte, então, é um bocadinho diferente, até culturalmente, aquilo que nós estamos à procura, do que aquilo que se procura em Portugal ou aqui em Inglaterra. Esta é uma discussão muito, muito difícil de se ter, eu também estive no Sporting e também trabalhava com o recordamento, e é uma discussão difícil de se ter, porque, porque tu tens o talento, e o que é que é o talento, é difícil quantificar o que é o talento, depois tens as questões físicas, mas lá está, as questões físicas, que são a olho, às vezes podem ser enganadoras, ou mesmo os seus dados biológicos podem ser enganadoras, porque um pode ser um early bloomer e um late bloomer e em termos maturacionais são completamente diferentes, portanto, isto é muito difícil, acho que, se calhar, nós aqui nas fases iniciais nós acertámos muito pouco, mas... Mas as atadas também, não é? Sim, sim, mas acho que a margem de erro é bem maior aqui nas idades mais novas, mas nós aqui, eu, por exemplo, para mim parece-me que é muito importante perceber um bocadinho o caráter do atleta, aquele atleta com fome de querer mais, de saber mais, de quem é bom ouvir e que por aí fora faz toda a diferença, mas, por exemplo, eles aqui olham mais, por exemplo, as suas capacidades nutricionais, que é can he move? É um bocadinho do consegue-se mexer, consegue-se ser ágil, consegue-se perceber a relação do seu corpo com a bola e por aí fora e eles acabam por ir um bocadinho mais para aí. e depois, claro que aqui as questões técnicas nós damos sempre um valor, não é? Se consegue fazer um passe, se consegue a leitura de jogo, por exemplo, que é uma questão tática, quantas vezes é que ele faz um scan é outra, é outra muito importante, mas eu acho que se calhar uma vertente um bocadinho mais pessoal, consigo aceitar que todas as outras vertentes de técnicas táticas conseguimos trabalhar, a questão do caráter, por exemplo, é que já é muito mais difícil e um bocadinho mais contextual, é mais fácil trabalhar com esses meninos e porque eles vão acelerar o seu processo de crescimento à medida que forem apresentados a contextos novos, então sempre que eles vão por contextos novos o seu processo de aprendizagem parece que ainda acelera mais, então às vezes é um bocadinho mais por aí perceber. Agora, claro que nós temos que perceber que nós, quando estamos a fazer recordamento, precisamos de um guarda-redes, precisamos de um central, precisamos de um médio, precisamos de jogadores de pé direito, de pé esquerdo, portanto todas estas características depois específicas, às vezes temos necessidades também de um próprio plantel em que não tens nenhum pé esquerdo, se não tens nenhum pé esquerdo tens que recuperar um pé esquerdo. Mas pronto, depois há gaps entre os cabões etários que às vezes pode ser um bocadinho, se calhar não é geracional, mas pode ser um bocadinho mais zonal, que nós não estamos a chegar a eles ou a algo que está a acontecer, portanto temos que ainda assim, tentar quantificar o talento e fazer esta perdição, mas com este trabalho que nós temos de recrutamento alargado com os nossos espécies de clubes irmãos, amigos da academia, porque eles sempre que vêm cá jogar contra nós, vêm trazer os melhores jogadores da região, portanto nós acabamos por ter uma base de dados de todos os jogadores que estão no raio de 45 minutos, que é obrigatório por lei que tem que viver a 35 minutos do campo de treino, e pronto, isso dá-nos uma vantagem de, e eles são nossos amigos, mas eles trazem os jogadores para os recrutarmos e eventualmente darmos a oportunidade de estar a trabalhar numa academia, que é o próximo passo, portanto não sei se fugir muito à tua pergunta. Não, 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 está bom, está bom. É uma resposta difícil, porque a pergunta também é difícil, a pergunta não, aquilo que nós estamos a falar também é um tema difícil e muito aberto e sem conclusões ainda, e que nunca vão haver, de certeza, sem conclusões certas. Olha, outra coisa é, quando falamos de crianças também falamos dos pais, que também é um aspecto que cada vez é mais debatido, cada vez merece mais atenção por parte dos clubes, por parte dos treinadores também, como é que tu pessoalmente lidas com isso, o papel é que atribuís aos pais, há clubes que os afastam, há outros que os trazem para o processo, como é que tu vêes o papel dos pais nestas idades, sabendo que muitos deles também têm, se calhar, que querem fazer desfilhos já, desde logo, os tais messes e os tais ronaldos, que tu falaste do início, como é que se lida com isso? Como é que se lida com os pais? Olha, que mesmo em termos de contexto de rapaz e de raparigas é um bocadinho diferente, porque no feminino se calhar ainda não há tanto a questão de vai ser a próxima Rapino ou Alex Morgan, a próxima Lucy Bronze, mas no masculino continua a haver muito isso de ser Ross-American, Grealish, whatever, então parece-me que as expectativas são um bocadinho diferentes dos pais de um lado e dos pais do outro, mas para mim eu sempre tive a minha relação com os pais de se calhar começar um bocadinho mais distante com eles para estabelecer limites, para estabelecer modus operandi um bocadinho qual será a estrutura e depois a partir de conseguirmos estabelecer um bocadinho estes são os limites é assim que isto vai funcionar começar então a alargar um bocadinho mas os pais são fundamentais e para mim como treinador os pais são eu com os pais do meu atleta ou quem cuida dele o seu cuidador são extremamente importantes para eu conseguir ser inspirador o senhor utilizou esta palavra um bocado mas para mim é a palavra mais importante como treinador e eu tenho que inspirar estes minutos de alguma forma seja na escola seja no futebol e parece-me que o trabalho com os pais é fundamental para perceber que tipo de pressão é que eles estão sujeitos que tipo de comportamentos é que eles têm com os pais às vezes pode ser a questão da alimentação ou de dormidas há tantos fatores com o seu bem-estar que é importante nós sabermos que às vezes não estamos conscientes eu tive uma mãe que a minha melhor jogadora ela estava a dizer que estava extremamente ansiosa e ia ter ataques de pânico e eu não conseguia ver isso ela quando estava em campo estava em pecado ela chegava com sorriso na cara e fazia mas ela estava a dizer que estava com dificuldades uma amiga com 10 anos com dificuldades saí da cama para ir para a escola porque não queria e para mim é importante quando essa mãe veio ter comigo falar-me sobre esse assunto para mim foi é bastante importante porque é perceberem que eu posso ser um elemento importante na vida desta criança mesmo que seja para o período de tempo que esteja pode ser para um ano às vezes seis meses o que seja mas se calhar posso ter influência a ajudá-la a superar o que ela esteja a superar portanto para mim nós temos que pensar os pais como aliados e não como inimigos eles fazem parte da situação e nós só temos é que mais uma vez educar para a positiva os pais também e perceber que todo o feedback que nós lhe dámos vai ser feedback que depois vem contra nós porque os pais não se esquecem e tudo aquilo que nós lhes dizemos é importante nós sabermos que estamos a medir bem as paz porque aquilo vai ter bem de volta então se nós conseguimos educar os pais para a positiva e tentá-los meter nesta atmosfera de atenção que nós estamos a trabalhar nisto para ser uma criança mais feliz para ser uma criança mais educada para ser uma criança em termos de uma felicidade melhor que seja ativa saudável por aí fora e o futebol ela tem as experiências no futebol eu vou-lhe dar todas as ferramentas possíveis para tentar desenvolver e ajudar a cumprir o seu sonho há quem queira ser o próximo jogador da Premier League ou eu tenho outros minutos que diziam que querem ser astronautas pá pronto querem ser astronautas mas gostam de jogar a bola há miúdos que não têm sequer o sonho de ser jogadores profissionais nesta altura portanto é importante nós percebermos um bocadinho com os pais quais são as expectativas que eles têm qual está a ser o impacto e fazer espécies de avaliações 3 em 3 meses por exemplo que era o que nós fazíamos nas raparigas com a criança em que fazemos avaliações não só da questão técnica técnica tática sociológica e psicológica que esse sociológico e psicológico tinha a ver com o bem-estar da criança e estas reuniões que nós tenhamos com os miúdos estes check-ups que nós tínhamos com os miúdos seríamos então também com os pais para lá está incorporar os pais e perceber que isto é um processo em conjunto formativo e que o papel deles não é ignorado mas sim valorizado e que nós podemos trabalhar em conjunto Perfeito Hugo estamos a terminar eu estive a ver a pesquisar as tuas redes sociais também estive a ser um bocado stalker e a buscar aquilo que tu vais comentando e partilhando e tu falas muito do papel das mulheres das meninas do futebol feminino nesta conversa deu para perceber também que tu tens uma paixão não é diferente mas que é especial pelo futebol feminino e num comentário que postaste no LinkedIn se não me engano disseste que as mulheres têm que ser mais ouvidas a primeira pergunta é se achas isso por uma questão de meramente justiça não é? porque elas têm o mesmo devem ter a mesma importância que os homens ou se achas que elas por outro lado têm muito a acrescentar ao futebol e que nós sendo o futebol é um desporto muito considerável que o conservador ainda não foi capaz de perceber eu acho que sem dúvida tem muito a acrescentar ao futebol e que há estruturalmente uma desigualdade e acho que é fácil de identificar essa desigualdade porque se tu olhas para o futebol masculino enquanto participantes ou atores femininos no futebol masculino que tu tens e é uma porcentagem reduzida e olhas para o futebol feminino extra jogadores e vejo qual é a porcentagem de atores masculinos lá portanto continua a ser dominado pelos homens tanto de um lado como do outro portanto sim parece-me que é importante dar voz e ouvir porque nós temos estruturalmente uma sociedade que limita as oportunidades das mulheres para chegar seja a cargo de liderança dentro do futebol seja de de federações seja de clube de futebol treinadores jogadores portanto há vários obstáculos que eu acho que às vezes nós como homens e eu contra mim falo que nós não damos por ela porque damos como assumido é normal na nossa vida e não percebemos o tipo de obstáculos que uma mulher tem que passar para chegar ao mesmo patamar mas lá está eu sou feminista assumido acho que nós temos que providenciar esta equidade e não igualdade perceber quais são as diferenças e não só perceber as desvantagens estruturais que foram acontecendo nos últimos anos e que são marcantes e de que forma é que podemos não só combater isso mas sim empoderar as mulheres e eu falo muitas vezes nesta questão do empoderamento porque eu sinto que eu posso inspirar essas miúdas por exemplo a deixar de ouvir comentários a machistas dentro do campo continuam a ouvir por parte dos seus próprios treinadores às vezes por piadas e por aí fora mas isto é extraordinário então nós temos que nos educar para percebermos qual é o nosso discurso e o nosso papel porque nós temos que eliminar estes obstáculos e só estando conscientes do que são os obstáculos é que nós podemos realmente ver e como eu disse contra mim falo porque eu às vezes vou me confrontar com situações novas em que eu próprio faço parte sou um obstáculo porque não tenho noção não tenho perspetiva portanto uma perspetiva feminina sobre várias coisas que acontecem no Portugal no futebol é urgente e é necessário e eu tive um comentário eu acho que o comentário que estás a falar até foi eu até disse isso e é urgente dar ouvido e palco às mulheres e a resposta que eu tive vou para uma opinião para a pessoa que publicou que até eu sei sim eu também vi sim podemos partilhar dar a voz a todos não é questão de dar voz a todos não é questão de dar voz a todos nós estamos a falar é específico é este problema se nós temos um problema vamos adressá-lo se as mulheres não têm não estão em cargo de gestão de liderança por aí fora no futebol feminino por exemplo quanto mais e no futebol masculino que ainda é menor portanto nós temos que providenciar e tentar equilibrar a balança não é só dizer de temos que ouvir todos não se há um grupo que está a ser afetado estruturalmente que não consegue superar-se ou que é muito mais difícil se superar que as mulheres conseguem se superar ainda assim nós temos que ter consciência desses obstáculos eliminá-los e dar ainda mais oportunidades e o que é que elas podem trazer para o futebol que nós homens não somos capazes ou somos capazes somos mais incapazes isso é uma pergunta muito difícil falaste há bocado da maturidade eu não sei se ainda as mais avançadas se isso também se nota ou não mas por exemplo visões diferentes menos conservadorismo só esse facto é logo uma grande vantagem acho eu mas o que é que encontras nas mulheres tu trabalhas com elas e falas com elas estudas com elas o que é que vês nelas que te faça realmente perceber que elas podem ajudar não só o futebol feminino mas o futebol em geral elas veem coisas que eu não vejo ponto porque tem uma perspectiva completamente diferente e mais uma vez há questões de obstáculos e de coisas que estão estruturalmente fazem parte do dia a dia das mulheres que nós não pensamos não pensamos nisso eu por exemplo passei a ter isto parece ridículo mas eu passei a ter pensos higiênicos dentro do meu carro porque poderia acontecer um dia uma acontecer a alguém e eu tinha que ter uma solução para elas entende? e eu nunca pensei nisto porque é que eu nunca pensei nisto? porque não sou mulher foi-me dito que uma mulher olha já pensaste nisto que se calhar podes nunca nunca tive que utilizar mas lá está homem por meio vale por dois e não custa nada lá está é uma questão de perspectiva tu não consegues ver tudo porque simplesmente não estás lá não fazes parte não és uma mulher e acho que é importante essa perspectiva para o jogo porque também vai fazer com que tudo evolua muito bem Hugo muito obrigado foi um gosto enorme gostei muito e pronto e agradecer-te a disponibilidade e e a tua abertura para falar sobre estas coisas um abraço e vamos vamos falando olha obrigado eu é que agradeço porque dar só palco estas questões é muito importante e obrigado pelo convite e por te teres reparado em mim e vamos falar um abraço certo abraço e vamos lá e vamos lá Obrigado.